E aí, cocota! E aí, cocota! E aí, cocota, minha irmã! Entra, minha irmã! E cocota! O que é, minha irmã? Todo mundo tá sabendo do show! E eu não tô acabando de ver aqui, minha irmã! Pois é, todo mundo tá postando, é showzão! E aí, cocota, tu nem sabe! E o que foi? Eu consegui pra nós tirar foto com ele! É mentira! Verdade! Eu falei pro produtor dele, ele disse pra nós ir lá no hotel! E agora? Será que nós conseguimos mesmo com a Maria? Ele disse pra nós ir lá e eu já falei! É agora! Não, você não vai gostar, não! E por que, minha irmã? Ele não gosta dessas coisas não, você é doido, é de carro! E ele tá mesmo aí! Ele tá capinando lá no fundo do quintal, minha irmã! Vambora pro feitário! Vambora, ele não precisa nem ficar sabendo! E você não brigar! Bom, então! Vou te cair, vambora! Vambora! Não, vou só buscar a minha coisa! Vambora, vambora! Tem que ser agora! Vambora! Mas se um dia você me ligar e chorando pedir o meu perdão, nem por um milhão! 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 Eita que hoje vai ser bom! Eita que hoje vai ser bom! Vai ser top, hoje vai ser a zona lá! E nem por um milhão! Nem por um milhão! E esse é voltar! E aí, Léo! Rapaz, Zé da Roça! O que é? Meu irmão, cara! Pode ter fã do Júnior Viano, né? Rapaz, tu vê que o cara é estourado e hoje vai ter show dele aqui na Belém! Ai, amigo! Se eu te falar que eu passei lá de frente ao hotel, olha! Lotado! Lotado só de gata, Zé! E aí, tu não vai lá não, Zé? Fazer o quê? Ir lá, pô! Joviana hoje, lá ali, ó! No show eu vou! Lá no hotel eu não vou, não! Por quê, rapaz? O que é que estão fazendo lá? Meu irmão, tem mulher demais que tá fazendo é filha, Zé! A pessoa se fosse nós dois lá! Hum, tu é doida? Estão tirando foto, né? Estão tirando foto! E eu vou lá tirar foto com eles! Tu não vai lá, não! Tu é besta! Ainda bem que Cocota sabe que eu não gosto dessas coisas! Ela nem vai, negócio de tirar foto com artistas! Sabe por quê? Porque artistas são tudo garanhão! Aí, as mulheres vão querer tirar foto! Aí eles tem que abraçar! Tem uma aí que canta até forró beijando! Imagina o Júnior Viana tirar foto beijando! Zé, mas... Zé, para ou bota na tua cabeça! Mas quem é famoso é desse jeito, cara! Sim! Quem tira foto quem quiser! Agora, eu e Cocota não tira! Não deixa Cocota tirar foto de jeito nenhum! É só tirar foto comigo! Abraça eu! Zé! Rapaz! Lá é na praça! É de graça mesmo! Sim, eu sei! Mas é que lá no hotel... Aí vai estar e tem que tirar foto com ele lá no camarim! Não sei aonde! Não, não deixa não! Depois tu quer ir lá, vai Léo! Não, velho! Que eu estou limpando aqui! Não, cara! É só isso que fosse, cara! Não, eu não vou não, Léo! Não, cara! É para não custar nada! Tu quer que eu te ajude aí? Quer que eu te ajude aí não? Não, não, quer não! Para dar mais rápido? Não, deixa que eu ajude! Afa, pô! Então tu fica aí que eu vou lá tirar foto com o homem! Vai! Rapaz! Tirar foto! Vou lá só na hora do show! Negócio de foto! Negócio de foto! Confiar é muito! Negócio de foto! Os caras são tudo garanhão! Tá doido, hein? Cocota não vai nesse negócio nem a pau! Nem por um milhão! Nem por um milhão! Magrana, Magrana! Tu vai para onde? Eu vou lá no hotel, tirar foto na rua! Mentira! Eu estou indo para lá tirar foto com ele também! Amanhã foi minha racocota! Mas quem? Racocota! Agora? É! Ele já estou lá! Mas tu vai indo na frente? Que já, já! Eu vou estar indo lá, viu? Menino, Zé da roça! Espera aí que eu vou racontar para o Zé da roça! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Deixa tirar foto, né irmã? Eu já falei com o produtor deles! Eles querem para nós vir! Que diabo é, Léo? Que tu vem correndo! Foi a polícia que te botou para correr! Foi, Léo? Tu bem que queria roubar a banda, né? Você repara com isso, Zé! E o que é, Léo? Meu amigo, eu estava indo ali na avenida! Certo! Aí eu debati junto com a Magrela! E aí? Magrela vai para onde? Aí eu vou tirar foto com o Júlio Viano! É outra bestada! Vai tirar foto com gente famosa! Outra bestada! O negócio de estar tirando foto com... Olha, já te falei que esse negócio não dá certo! Esse negócio de tirar foto, esses caboclo são garanhão! E aí, Zé da roça! É o quê? Tem muito Zé da roça! Por quê? A Magrela falou assim... Eu já estou indo! Hum... Que a mamãe, mas a cocota já está lá! Mas quem? Para tirar foto com o homem, rapaz! A mamãe mais quem? A Maria, rapaz! A Magrela falou! A cocota? Estou falando agora... Eu deixei a cocota em casa, rapaz! Rapaz, pois tu está boiando isso! Melhor não acreditar que a cocota foi tirar foto escondida de mim, não! Com o Júlio Viano! Com o Júlio Viano, senhor! Rapaz, espera aí! Não dá certo! Vamos resolver esse negócio é agora! Vamos ver isso aqui é agora! Tu vai fazer o quê com isso aí? O quê? O que é que tu vai fazer? Vou lá resolver essa parada que eu não quero cocota abraçando o homem tirando foto com o famoso de jeito nenhum! Tu não está vendo, Zé! O pessoal já sabe que isso aqui é de brincadeira, Roberto! Isso aqui vai te tomar aí quebrando a tua cabeça! O pessoal que sabe que é de brincadeira é daqui da cidade! Junho Viana não sabe de nada! Então, quando chegar lá, eu boto é o pânico para fazer ele ficar com medo! Meu Deus do céu! Entendeu? E ele vai ficar com medo e vou botar ele para correr, nenhum show aqui ele não vai fazer! Ele vai correr com medo! Meu Deus! Tu vai acabar com tudo, Zé! Não faz isso não! Tu vai ficar falado aqui, Zé! Pra ele descobrir que minha arma é de brinquedo, só se acontecer um milagre! Rapaz, não faz isso não, Zé! Deixa comigo que lá eu vou resolver a parada! Tu vai te complicar, Zé! Já disse que a cocota não vai tirar foto abraçada com ninguém, eu vou lá! Antes dela chegar lá! Zé, então nem me viu, Zé! Meu Deus! Vamos lá! 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 Cadê eles? Vai entrar no chumbe agora! Eu não quero que a cocota esteja tirando foto com macho! É, pô, paz! Que negócio aí está passando a cocota! Ei, pô, pai! Ei, pô, pai! Vai, pô, pô, pô! Ei, pô, 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 pô! Ei, pô, pô! Ei, pô, 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 pô! Só que a cocota! Calma, pô, pô! Só uma foto com o Juin Viana! Ele é que eu vou ouro! Mesmo que pode ser até o Café Viana! Mais um Juin Viana que era passando! Solta, senão vai entrar no chumbe! Calma, 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 meu amigo! Eu sou artista! Um negócio de ticho! Pode ser até o Michael Jackson! Negóis de cara! Encontro! Passa pra cá! Só uma foto, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tu quer tá tirando foto com a copota abraçada ou faz? Um, dois! Vai fazer show aonde é? Vou fazer show em Belagos! Na Belagos, é? Então cantou mesmo, é? Cantou a música aí pro meu vinho! Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Gostou? Bora, compadre! Canta aí, peraí, peraí! Não me convenceu não, doido! Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha ninguém Que as lembranças eram Mas se me vinda tirar foto comigo, por favor! Você quer tirar aqui? Tira aqui, tira aqui! O que é magra? Eu já disse que pode ser até o Café Viana Magra Você tá me atrapalhando! Eu vou tirar mais ligeiro! Cuidado, hein! Eu tô morrendo de medo desse cara Ele chegou aí querendo tirar na gente Ele é um bom dessas brincadeiras de mentira! Ele não atira, não! Ele é de mentira, de madeira! Ah, galera! Ei! Vem pra cá explicar minha telecrítica Não tá brincando, velho! Ela tá brincando! Ela tá brincando! Calma, calma! Magra do Cão, tu me meteu na confusão! Bora, galera! Vem! 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 Vem!